e salve rapaziada tranquilaço tranquilaço mesmo bora para mais um vídeo é para mais um conteúdo pesado galera então já estrada no like porque hoje o conteúdo tá insano família tá eu e o ice lagado hobby serve público e o madão acabou de mandar aqui no discord aqui a nova bigmon não sei se é um blush uma nova bigmon ou alguma coisa que venha de novo nela mas também vai ter aí a nossa nova queridíssima surpreendente raid 4 para nós galera o madão acabou de mandar aqui no discord eu vou estar mostrando para vocês atento e dê uma olhadinha olha aqui tem que alguma coisa eu da bigmon né galera também aqui tá nossa queridíssima raid 4 vou até tirar um print aqui então é isso aí né galera e tem o código novo que ele mandou esse personagem a nova raid 4 aí né então é nice era pra gente então se você não é inscrito no canal se inscreve no canal ative o sininho deixa seu like deixa seu comentário sobre a nova raid 4 que vai estar vindo essa nova atualização que vai estar saindo aí do domingo ou na segunda-feira beleza tamo junto fiquem todos com deus é nóis fui